A polícia civil aguarda o laudo da perícia do acidente gravíssimo que aconteceu na noite desta segunda-feira na Avenida Brasil, na altura de Cordovil. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas. Um caminhão reboque seguia no sentido Zona Oeste, próximo ao entroncamento com a rodovia Washington Luiz, quando uma pedra, segundo testemunhas, teria sido arremessada de um viaduto. O motorista do caminhão, identificado como Deloney Filho, acabou perdendo o controle, invadiu a pista contrária no sentido centro e colidiu de frente com outros dois veículos de passeio. Em um deles, estavam os quatro ocupantes da mesma família, que morreram carbonizados. No outro veículo, estava Eduardo de Oliveira, que também sobreviveu. E assim como o motorista do caminhão reboque, foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. A polícia militar deve ouvir os sobreviventes assim que eles tiverem alta médica do hospital. Com o impacto da batida, os dois carros e o caminhão acabaram pegando fogo, o que dificulta a identificação das vítimas fatais, já que os documentos, até mesmo as placas do carro, acabaram queimando no incêndio. Sabe-se que entre as vítimas fatais está uma criança, mas a idade dela ainda não foi divulgada. Os restos mortais seguem aqui no Instituto Médico Legal e até o momento nenhuma família veio ao IML reconhecer as vítimas. Band News FM, Rio de Janeiro. Em 20 minutos, tudo pode mudar.